Dia de votação séria nesse Cimei que fica no Jardim Colorado, com direito a urna e mesário que sabe muito bem o que está fazendo. E votando os dois é nulo, que nulo significa que não vale para nenhum, que não vai valer para nenhum. Ô Vicente, e se não marca nenhum? Aí o voto vai branco. Com a orientação impecável do Vicente, cada aluno só precisou mesmo escolher o candidato de sua preferência e votar. Mas para quem ainda estava em dúvida, seguem as propostas da Rafaela, candidata a vice-presidente de uma das chapas. Dia do saduíche, dia do abuígue, cinema. A ideia de eleger um presidente aqui para o Cimei surgiu quando as turmas fizeram um estudo sobre as regiões brasileiras. Esta sala ficou com a região centro-oeste e amou estudar sobre Brasília. Mas as crianças, apesar da pouca idade, questionaram. Uai, e se a gente tivesse um representante aqui no Cimei, como acontece lá na capital federal? A proposta da Rede Municipal de Educação é trabalhar com ações que surjam do interesse das crianças. E aí surgiu essa proposta, né? Vamos fazer a eleição para presidente do Cimei. E partindo disso, as professoras da outra turma também foram convidadas para ser a chapa concorrente. Os candidatos foram escolhidos e duas chapas foram criadas, F1 e F2. Durante os dias de campanha, as propostas foram escritas em cartazes e expostas nos corredores do Cimei, para todo mundo se informar direitinho. Entre elas, brinquedos novos na sala, pizza no lanche, dia de piscina e tempo para conhecer os amigos de outras salas. Justo, vai! Vamos então ao resultado das eleições. A candidata eleita foi a Alana e sua vice, Rafaela. Com direito até a faixa de presidente e foto oficial. Mas a verdade é que todo mundo saiu ganhando. Até as propostas da outra chapa foram aceitas e também serão executadas ao longo do ano. Uma forma tão divertida e simples de ensinar a importância do voto consciente. É até impressionante, porque a própria presidente, ela já está com isso arraigado nela. Que ela tem que ajudar, que ela tem que cumprir as propostas. Já chegou até a situação de dizer assim, ah, eu tenho muito trabalho a fazer. A gente ficou assim, encantado na verdade. E até mesmo a parceria das famílias. Porque a gente também, a família, como que é essa ação? O que está acontecendo? Que eles chegam em casa contando o que acontece na instituição.